Hoje em Presidente Prudente as aulas foram suspensas no maternal e berçário da Escola Municipal de Educação Infantil Carlos Alberto de Arruda Campos do distrito de Eneida. O grupo de crianças está com a doença mão pé boca. A Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas ontem e hoje. A decisão é para evitar o aumento do número de casos. Até agora são nove. No local foi realizada toda a higienização das salas e a orientação é para que os pais não levem para a escola as crianças com sintomas da doença. Febre alta, dor de garganta e o aparecimento de manchas ou bolhas vermelhas nas mãos e nos pés e aftas na boca merecem atenção redobrada.